Fala pessoal, estamos continuando aqui Para calcular as coordenadas do ponto P2, P3, P4, 1, 2 e 3 Eu preciso das distâncias dos azimuts Eu só tenho o azimut inicial, então o que eu tenho que fazer? Calcular os azimuts dos alinhamentos Tanto das irradiações quanto da poligonal aberta Então vamos fazer isso? Vamos lá Primeira coisa Eu tenho o azimut do alinhamento inicial Que ele vale 100 graus, 10 minutos e 0 segundo Então vai ser o que? Olha só Azimut Eu calcular primeiro, olha só, da poligonal Depois a gente calcula das irradiações Então azimut de P2, P1 De P2 para P1 Vai ser igual o que? Olha só, azimut P2, desculpa P2 para P3 Então azimut P2, P3 é igual a azimut do alinhamento anterior Que é azimut de P1 para P2 Mais o ângulo horizontal entre os alinhamentos Mais alphap2, mais análise Mais alphap2, mais analise graus 30 minutos 0 segundo essa análise é o seguinte ó se isso daqui se essa soma for menor que 180 da sessão 180 graus se for maior que 180 menor que 140 e subtrai 180 graus foi maior que 140 graus se subtrai 540 graus tá no canal já tem vídeo falando sobre isso de uma olhadinha nela tomal calculando vai ser igual olha só detalhe tem que ter só um desenho que na calculadora tá pra você trabalhar com a verdade é mais pra frente mas de qualquer forma já fique deixe claro tem que ter um desenho aqui então vai ficar o que ela só 100 graus 100 graus 10 minutos e 0 segundo mais 92 graus 30 minutos e 0 segundo olha 192 graus e 40 minutos então tem que subtrair 180 graus tá então dá o que 12 graus então esse aqui ó mais análise tá isso vai ser igual que 12 graus 40 minutos e 0 segundo então aqui dessa análise a gente viu que a gente tinha que tirar 180 graus agora olha só então azimut de p2 p3 eu calculei agora eu quero calcular o azimut de p3 p4 eu vou ir de p3 para p4 mas eu vim de onde p2 então alinhamento anterior é o que alinhamento anterior a p3 p4 alinhamento p2 p3 eu tô vindo aqui tá então o azimut de p3 para p4 vai ser igual ao azimut do alinhamento anterior que é p2 para p3 e mais o azimut do alinhamento anterior que a gente tem que se dar o alinhamento anterior como a gente tem que ser igual ao invés do alinhamento anterior que você se Então, prestem muita atenção nisso Então, vai ser o que? Azimuth de P2 e P3 Porra, a gente acabou de calcular Azimuth de P2 e P3 Azimuth de P2 e P3 é esse aqui 12 graus, 40 minutos, 0 segundo Mais alfa P3 Opa, quem que é alfa P3? Alfa P3, 268 graus 268 graus, 5 minutos e 50 segundos Mais análise O que que significa aqui? Olha só, deu 12 graus 12 graus e 40 minutos Vou fazer de novo 12 graus, 40 minutos, 0 segundo Mais 268 graus, 5 minutos e 50 segundos Igual Olha, maior que 180 e menor que 540 Então, menos 180 graus Igual 100 graus, 45 minutos e 50 segundos Tá? Então, isso aqui Menos 180 graus Vai ser igual 100 graus 45 minutos 50 segundos e 50 segundos Agora Eu já tenho que, olha só Eu calculei o Azimuth de P2 e P3 Em relação a P1 e P2 Mais esse ângulo aqui Calculei o Azimuth de P3 e P4 Em relação ao Azimuth de P2 e P3 Mais este ângulo Repara o seguinte Até agora eu não me preocupei com o erro angular Por quê? Porque não tem como verificar o erro angular Neste tipo de poligonal Tá? Não tem É... Vamos lá Então agora Eu preciso calcular os Azimuths das irradiações Qual a primeira irradiação? 1 Então Azimuth De quem que eu estou De quem que eu irradiei? Eu irradiei esse ponto 1 Do ponto P2 Então vai ser o que? De P2 para quem? Para 1 Porque o Azimuth sempre do alinhamento Vai ser igual Veja bem Eu estava em 2 Eu vim de onde? De P1 Então o Azimuth de P2 1 É igual ao Azimuth do alinhamento anterior Que é P1 P2 Mais o ângulo horário Alpha 1 Então vai ser igual ao que? Azimuth De P1 P2 Mais o que? Alpha 1 Mais análise Isso vai ser igual Azimuth de P1 Para P2 Foi dado Azimuth de P1 Para P2 Este daqui Então Azimuth de P1 P2 100 graus 10 minutos E 0 segundo Mais Alpha 1 Olha só Quem é Alpha 1? Alpha 1 Deixa eu procurar aqui Alpha 1 E este daqui Olha só Foi dado Alpha 1 Então mais 30 graus 10 minutos E 20 segundos Mais análise Olha só Essa soma aqui Vamos lá Vou fazer de novo 100 Detalhe pessoal Usem a calculadora Porque Na prova Você não vai precisar Não vai poder utilizar o celular Tá certo? Então treine Utilizar a calculadora Porque se não você usa tanto o celular Chega na hora da prova Você não sabe nem Trabalhar com grau Minuto e segundo Tá? Então olha só 100 graus 10 minutos 0 segundo Mais 30 graus 10 minutos E 20 segundos Igual Viu bem? Foi menor que 180 graus Então quando é menor que 180 graus Eu tenho que fazer o que? Já estou na análise Mais 180 graus Igual Então deu 310 graus Então isso aqui Mais 180 graus É igual 310 graus 20 minutos E 20 segundos Tá? Agora o próximo Calculei a irradiação Do ponto 1 Calculei o azimuth De P2 Para 1 Agora eu vou calcular O azimuth De P2 Para 2 O azimuth De P2 Para 2 Vai ser igual O que? Vamos lá É Azimuth De P2 Para 2 É igual Veja Eu estou Em P2 Vim de onde? Vim de P1 Tá? Então olha só Eu tenho que pegar Para calcular o azimuth De P2 Para 2 Eu pego o azimuth Do alinhamento anterior Que é P1 Para P2 Então vai ser igual Azimuth De P1 Para P2 Mais o que? O ângulo Olha só Entre esses alinhamentos O alinhamento anterior E o alinhamento em questão Mais alfa 2 Mais o que? Análise Vai ser igual Qual que é o azimuth De P1 P2 Pô Azimuth P1 P2 Olha só 100 graus 10 minutos 0 segundo Então Está aqui 100 graus 100 graus 10 minutos 0 0 segundo Mais o que? Alfa 2 Alfa 2 É este ângulo aqui Então Alfa 2 Quem que é? Vou procurar ele aqui Alfa 2 Isto aqui 170 graus 170 graus 10 minutos 0,5 segundos Mais análise Repara 100 mais 170 Deu maior que 180 Menor que 540 Então Menos 180 graus Tá? Então Calculando 100 100 100 100 100 100 Graus 10 minutos 0 segundo Mais 170 graus 10 minutos E 5 Segundos Igual Olha Maior que 180 Menor que 540 Então Menos 180 graus Igual Então Deu 90 Graus Então É igual 90 Graus 20 Minutos E 5 Segundos Fizemos Fizemos isso Agora Olha só Calculamos o que? Todos os azimuts Das irradiações Executadas Como ponto base O ponto P2 Então a partir de P2 Eu fiz duas irradiações Já calculei os azimuts De P2 Para 1 E de P2 Para 2 Repara Agora eu tenho um azimut De P2 Para 1 P2 Para 2 E tem também as distâncias Quando eu calcular as coordenadas do ponto P2 Eu consigo calcular as coordenadas Das irradiações Efetuadas a partir do ponto P2 Por isso Eu calculo primeiro a poligonal De apoio Primeiro você calcula a poligonal Depois você calcula as irradiações Tá certo? Então agora Vamos o que? Calcular O azimut Da irradiação 3 Executada de P3 Então olha só Seguem comigo Azimut De P3 Para quem? Para 3 Vai ser igual Olha P3 Para 3 Eu vim de onde? Eu vim do ponto P2 Ah eu vim daqui Então olha só Se eu estou vindo para cá Estou indo para cá Para o 3 Eu vim de onde? Daqui Então O azimut De P O alinhamento P2 P3 É o alinhamento anterior A P3 3 Então olha só É como se aqui Não existisse É como se você estivesse vindo para cá Então estou vindo para cá Então estou vindo Quero saber Este alinhamento O azimut deste alinhamento Eu pego o azimut do alinhamento anterior Qual que é o azimut do alinhamento anterior? Quem é o alinhamento anterior? É este daqui Então vai ser o azimut De P2 Para P3 Mais o que? Alfa 3 Mais este ângulo aqui Mais alfa 3 Mais análise Então olha só Azimut De P3 De P2 Para P3 Azimut de P2 Para P3 Deu isto aqui 12 graus Doze graus Doze graus Quarenta minutos E zero segundo Mais quem? Alfa 3 Alfa 3 Quem é alfa 3? Vou procurar aqui Alfa 3 É este aqui Noventa e três graus Noventa e três graus Cinquenta minutos E dez segundos Então Noventa e três Graus Cinquenta Aqui Vai ser menor Que 180 Então tem que somar 180 graus Tá? Então isto aqui Vai ser igual Vamos lá Doze graus Quarenta minutos Zero segundo Mais Noventa e três Graus Cinquenta Minutos E dez Segundos Mais 180 graus Igual Duzentos e oitenta e seis Olha só Duzentos e oitenta e seis Graus Trinta minutos E dez Segundos Tá certo? Este é o Azimut Aqui do alinhamento P3 Três Duzentos e oitenta e seis Graus Trinta minutos E dez segundos Agora O que eu vou fazer? Eu vou deixar indicado Tá? Eu vou Colocar aqui Em Vermelho Os Azimuts Olha só que doido Vou colocar Pegar aqui Olha só Paralelo A direção Do norte Tá? Paralelo A direção Do norte Eu tenho que Tenho essa linha Aqui Olha só Norte Ó Paralelo Tá? Na topografia A gente pode considerar O paralelismo Dos meridianos Tá? Que passa Nos pontos Porque a gente Restringe a área De atuação O campo topográfico Então tá aqui Os nortes Todos paralelos Quero Quero Indicar agora Os azimuts Ó Eu tenho O azimut inicial O que eu calculei Aqui O azimut de P2 pra P3 Ó Azimut de P2 pra P3 E este valor Quanto que deu Olha a representação Gráfica Disso aqui E olha só O valor 12 graus 40 minutos Tá? Agora Olha só A representação Gráfica Aqui Do azimut De P3 Para P4 Olha Aqui seria 90 graus Mais um pouquinho Vou colocar aqui 90 Um 135 Mais ou menos Né? Mas Enfim Vou 100 e poucos Aqui é 90 graus Né? A gente Estimou mais ou menos Os ângulos Então tá aqui Olha só 100 graus 45 minutos Se eu colocar pra cá Tá? Considerando que 10 graus Se você fizer Pegar esses valores No autocad Vai Vai bater certinho Né? Aqui Foi no No olho mesmo Então agora O azimut De P2 Pra 1 Azimut de P2 Pra 1 Foi a primeira radiação Deu 310 graus Olha só O azimut De P2 Pra 1 Ó 310 graus 20 minutos E 20 segundos Então sempre Quando você For calcular Olha só Né? Você tem Que conferir Né? Dá pra conferir Mais ou menos Se tá na mesma direção Por isso que é interessante Você fazer O levantamento Utilizando o ângulo De distância Tá? Porque se você Fizer o levantamento Por coordenadas Vai ficar complicado Você ver isso Agora Olha só O azimut De P2 2 Seria este ângulo Aqui Ó Seria este ângulo Olha o valor 90 graus 20 minutos Olha só Tá? Tá? E agora O azimut P3 3 P3 3 Seria este ângulo Aqui Ó Olha só 286 30 graus E 10 Segundos Tá certo? Então Façam aí De curiosidade Aí Peguem esses ângulos Tá? E distâncias E coordenada inicial E façam A representação Aí Façam desenhos Aí No AutoCAD Algum CAD Aí Pra Pra aplicar E pra ver Realmente Onde que Estão As direções Aí Desses alinhamentos Tá certo? Então No próximo vídeo A gente vai calcular As coordenadas É isso aí Pessoal